Olá, boa noite! Você acompanhando, me acompanhando aqui nessa live através do meu Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná. Este é o terceiro dia do nosso Cerco de Jericó. E uma novidade, eu estou numa live simultânea aqui com o meu canal no YouTube, youtube.com barra Padre Adriano Zandoná. Vamos ver se vai dar certo a transmissão simultânea das duas lives, né? Você sabe, filho ou filha, que exige bastante internet. Todo mundo conectado na internet nesses dias, né? Sobretudo nesses horáriozinhos assim da noite. Muita gente conectada. Então, às vezes, a conexão não suporta, né? Mas estamos aqui juntos pelo Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná. Juntos também pelo meu canal no YouTube, youtube.com barra Padre Adriano Zandoná. Lembrando que a minha meta é deixar essa live salva, sempre, todos os dias, depois do Cerco de Jericó. O Padre vai lutar pra deixar, vai deixar a live salva no meu canal no YouTube, youtube.com barra Padre Adriano Zandoná. E também na descrição do vídeo daquele dia, né? Vou deixar as orações que nós estamos fazendo todos os dias no Cerco de Jericó. Mas deixa eu perguntar para os irmãos que estão acompanhando aqui pelo youtube.com barra Padre Adriano Zandoná. Tá sendo legal? Tá conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir, ver o Padre? O sinal tá bom na transmissão no YouTube? Tá travando ou não? Me deixa saber aqui, por gentileza. Tá travando, né? Me disseram. É difícil manter, né, gente? O sinal de internet em ambas as realidades. Mas veja bem, se tiver muito ruim a transmissão aqui no YouTube, você vai lá pro Instagram. Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná e depois eu vou deixar a live salva no meu canal no YouTube. É claro que para o YouTube o formato melhor não é esse formato aqui do Instagram que a gente faz, né? Mas eu sei que as pessoas que estão vivendo esse Cerco de Jericó, essa campanha de oração, estão buscando mesmo a libertação, estão buscando mesmo a oração, estão buscando mesmo o conforto que vem da fé, né? Que vem da presença de Deus. Então, ó, vou deixar aqui o canal do YouTube rolando. Tomara que dê certo ambas as transmissões. Mas se tiver muito ruim no YouTube, mais uma vez eu digo, corre lá no Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná, você acompanha de lá que lá o sinal tá bom. Tá bom o sinal aqui, gente, pelo Instagram? Arroba Padre Adriano Zandoná? Ah, parece que tá bom sim, né? Que maravilha, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero pedir para você no Instagram, tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Isso, esse aviãozinho. Você vai enviar o convite para participar desse Cerco de Jericó, dessa live hoje, terceiro dia do Cerco de Jericó. Você vai enviar esse convite para no mínimo sete pessoas, combinado? Antes de nós começarmos a rezar aqui nessa live no meu Instagram, você vai enviar o convite, esse aviãozinho aqui embaixo, para no mínimo sete pessoas, para elas participarem conosco desse momento, para elas rezarem conosco nesse terceiro dia do Cerco de Jericó, porque nós cremos que as muralhas vão cair. As muralhas vão cair no nome de Jesus. Nós cremos. Nós temos um Deus forte, um Deus poderoso. Com Ele nós somos capazes de superar todas as realidades. Então você no Instagram, no mínimo sete pessoas, envia esse convite aí, tá bom? Eu quero saber quem... Eu presidi a missa hoje, meio dia, ao vivo pela TV Canção Nova. Quero saber quem acompanhou, deixa aqui no comentário. Ou se não, também se você acompanhou a reprise do programa Pra Ser Feliz, você pode também deixar aqui no comentário. Eu apresento o programa Pra Ser Feliz todas as terças, de oito às nove e meia da noite, pela TV Canção Nova, ao vivo para todo o Brasil e além Brasil. O programa Pra Ser Feliz é às terças da noite, com reprise na sexta, portanto hoje, de quatro às cinco da tarde. Irmãos que estão no YouTube, correm lá no Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná. Vamos para o Instagram, porque no YouTube não deu certo. Tentei transmitir, mas não deu certo, né? Vou encerrar aqui então a transmissão no YouTube, tá gente? Me perdoem. Vamos lá então para o Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná. Mas você que não se inscreveu ainda no canal no YouTube, se inscreve, porque as lives vão ficar sempre salvas lá no YouTube, tá bom? Então meus irmãos do YouTube, desculpa, não deu certo. Vamos deixar para um outro momento. Encerrar aqui no YouTube, isso mesmo, vamos lá. Encerrei. Ok. Só um minutinho, você aqui no Instagram, tá bom? Uma pena, depois eu vou deixar salvo lá no meu canal no YouTube, gente. Mas por enquanto, não deu certo. E a gente... Fazer o que, né? Nem tudo dá do jeito que a gente imagina. Mas enfim, é isso, gente. Vamos lá então. Terceiro dia do cerco de Jericó. Você tem rezado? Você fez o primeiro dia, o segundo dia? Você está conseguindo acompanhar? Como é que está sendo? Gente, a oração do cerco de Jericó é uma oração poderosíssima. Eu não sei qual é o seu medo, a sua dificuldade, mas em Deus nós cremos que através da oração o Senhor pode realizar o impossível e as muralhas vão cair pelo poder da oração. Eu dizia hoje na missa que eu presidi ao meio-dia, transmitida pela TV Canção Nova e disse também de alguma forma no meu programa Para Ser Feliz, que reprisou hoje pela TV Canção Nova de 4 a 5 da tarde, que a gente precisa treinar a nossa mente, nosso coração, nossas emoções para não ouvirmos a voz do medo, e sim ouvirmos a voz de Deus. Sim, ouvirmos a voz de Deus. A voz do medo quer te desencorajar, a voz do medo quer fazer você só olhar para os problemas, a voz do medo quer fazer você desanimar, você olhar para os problemas e achar que já está tudo perdido, que não tem jeito, a voz do medo quer tirar a sua paz, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, gente, que é mais forte que tudo, a voz de Deus que verdadeiramente acalma a tempestade. Quando a gente ouve a voz de Deus, a voz de Deus acalma a tempestade. Estou tentando colocar aqui, fixar o comentário, mas nunca consigo. Ah, agora sim. Pronto. Então, você tem rezado o terço todo dia? Lembrando que é importante também, é um requerimento aqui do nosso cerco de Jericó, rezar o terço todo dia. Então, como está funcionando o nosso cerco? Todos os dias nós rezamos o terço de maneira pessoal, cada um reza o seu, a gente não está rezando aqui. E aqui no cerco, a gente está rezando as seguintes orações. Armadura do cristão, Efésios 6, do 10 ao 20. Depois o Magnífica, que é Lucas capítulo 1, versículos do 46 ao 56. Depois nós rezamos o Salmo 90, Salmo 91, ou 91, dependendo das traduções. Salmo 90 ou 91, que é um Salmo muito forte, um Salmo de confiança, um Salmo de poder também, muito especial. Rezamos depois o Salmo 90. Depois a gente faz a oração de São Miguel Arcanjo, que é muito forte também, o pequeno exorcismo. Eu postei todas essas orações lá no meu canal no YouTube. Fazemos a oração de São Miguel Arcanjo. Depois, então, a gente faz a oração do cerco mesmo, que é a oração muito forte. Pedindo ao Senhor Jesus que caiam as muralhas no casamento, nos relacionamentos, na vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós cremos. E depois, por fim, nós rezamos o creio e nos consagramos a Nossa Senhora. São orações muito poderosas. É um momento muito forte de encontro com Deus, sabe, esse cerco. Deus tem tocado muitos corações, tem levantado muita gente para a gente rezar junto. E tem coisas, gente, que a gente só muda pela... Uma travadinha, mas já vai voltar. Eu não acredito que tem gente me perguntando que hora que é o cerco. Gente, esse é o cerco. Nós vamos rezar. O Pato está explicando como é, né? Eu sei que tem muita gente que cai de paraquedas, né? Mas eu confesso que às vezes a internet cansa um pouco a gente, que você tem que ficar falando, falando, falando. Então, ó, eu já postei na rede social, já postei no Facebook, já postei em todos os lugares, falando que nós estamos vivendo o cerco. Hoje é o terceiro dia, todos os dias às sete horas. E o Padre entra sempre um pouquinho depois das sete, né? Uma sete e cinco, porque sete horas é o horário do pico. Então, todo mundo está entrando, a internet acaba caindo, né? Então, eu entro uma sete e cinco por aí, tá bom? Então, nós vamos rezar juntos. Você pega a sua Bíblia, talvez você que está entrando hoje pela primeira vez, pega a sua Bíblia, não é? Vamos, já separa essas orações que o Padre falou. E, mais uma vez eu digo, não é leitura, é oração. Você vai ler de maneira orante essa Bíblia, essas orações da Bíblia. Primeiro, Efésios 6, do 10 ao 20, que é a armadura do cristão. Segundo, Magnificat, que é Lucas 1, do 46 ao 56, a oração de Maria. Terceiro, Salmo 90 ou 91, dependendo da tradução. Quarto, nós fazemos a oração de São Miguel Arcanjo, o pequeno exorcismo. E, depois, nós fazemos a oração do cerco. Você que não tem essas orações, todas elas estão lá no meu canal no YouTube. youtube.com.br Padre Adriano Zandoná. Eu postei as orações do cerco de ontem e anteontem. E, na descrição do vídeo, estão todas essas orações. Se você estiver com ela, é bom, né, filho ou filha? Porque a gente consegue, você consegue acompanhar com o Padre e rezar junto. Já separou essa Bíblia aí? Quero ver, viu? Vamos rezar, não é só pra você ouvir. Reze com o Padre. E, olha, eu tenho percebido que esse tem sido um tempo muito difícil, né, pra todos nós. Tempo de luta, tempo de batalha, tempo de crise financeira, tempo de doença. Então, mais do que falar, tô fazendo essa introdução pra dar tempo dos filhos e filhas chegarem, né? Mas, mais do que falar, nós vamos rezar. Nós vamos rezar. Tá bom? Vamos colocar na presença de Deus. Quais são as suas intenções para esse dia de cerco de Jericó? O que você quer trazer agora na presença de Deus? Eu já disse que é importante enviar o convite pra pessoas, mais pessoas participarem dessa live, né? E, olha, aqui a internet tá ótima. Se tá travando, é aí, né, no seu... onde você está. Aqui a internet tá ótima. Qual é a sua intenção pra esse momento? Deus é fiel. Deus pode abrir o mar. Ele pode acalmar a tempestade. Pra ele tudo é possível. Pra ele tudo é possível. Basta que a gente creia, que a gente confie, que a gente verdadeiramente entreguemos, que cada um de nós entregue o seu coração pra ele. Como sempre nós fazemos no início do nosso cerco, nós vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e vamos invocar a presença dos anjos com a gente. Vamos lá? Daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários, mas por enquanto ainda eles estão aí enquanto a gente se prepara. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantemos juntos, pedindo a intercessão, a presença dos anjos. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembanhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Cante. Não deixe que o inimigo prevaleça e zombre de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Cante. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembanhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixe que o inimigo prevaleça e zombre de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, nós te pedimos agora perdão pelos nossos pecados, Jesus. Somos pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que os nossos pecados não sejam barreira para a tua graça. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que os nossos pecados, Jesus, não sejam barreira para a tua graça. Senhor, lava cada um de nós com teu sangue nesse momento. Lava com teu sangue, precioso, Jesus, cada filho e filha que me acompanha. Lava com teu sangue, Jesus, as nossas casas, os nossos bens, as nossas famílias. Lava com teu sangue, Senhor, a nossa mente, nos libertando de toda distração. Lava com teu sangue, Senhor, os nossos pensamentos. Cura as nossas memórias, Senhor, com teu sangue. Lava os anéis da nossa mente agora, Jesus, com teu sangue. Lava com teu sangue, precioso, os filhos e filhas que me acompanham. Liberta, Senhor, do medo. Liberta, Senhor, da insegurança. Liberta, Senhor, da mágoa, do desespero, da ansiedade, do pensamento acelerado. Cura esse coração ferido, Jesus. Cubra-nos com teu sangue, que o teu sangue nos cubra, Jesus, e que o mal não nos atinja. Pelo poder do teu nome. Invoquemos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Comecemos agora as nossas orações, a nossa oração de combate. Primeira oração, Efésios 6, do 10 ao 20, a armadura do cristão. Rezemos juntos. Mais uma vez eu digo, não é uma leitura, é a oração. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, pregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção nesse ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada na minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual as minhas algemas sou embaixador, que eu proclame com toda a ousadia, como é o meu dever. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda oração do nosso cerco de Jericó, magnífica, Lucas capítulo 1, versículo do 46 ao 56. Dizemos juntos essa oração de poder. E Maria então disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Mostrou a força do seu braço, despeçou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa terceira oração de poder, oração essa que também está na Sagrada Escritura, Salmo 91, eu estou com a tradução da CNBB, se você está com outra tradução, você vai rezando daí com a sua Bíblia, Salmo 90 ou 91, e a minha tradução é 91, que é aquele Salmo belíssimo de confiança. Lembrando que nós estamos fazendo uma leitura orante. Não é só leitura, é rezar esse Salmo. Rezemos juntos. Tu que estás sob a proteção do Altíssimo, e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobrirá com suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te servirá de escudo e couraça. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que vagueia nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada te poderá atingir. Basta que olhes com teus olhos, verás o castigo dos ímpios, pois o teu refúgio é o Senhor. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Não poderá te fazer mal à desgraça. Nenhuma praga cairá sobre a tua casa, pois ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus passos. Em suas mãos te levarão, para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Caminharás sobre cobra e víbora, pisarás sobre leões e dragões. Eu o salvarei, porque a mim se confiou. Eu o exaltarei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça. Vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos juntos agora a oração a São Miguel Arcanjo, outra oração de poder, que faz parte aqui do nosso cerco de Jericó. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso o refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam e perseguem. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Façamos já a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova, Virgem Maria, da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, a incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Façamos agora a oração do cerco de Jericó. Como eu disse, essa oração do cerco está postada no meu canal no YouTube, nos posts onde estão os vídeos. Tá bom? Onde estão os vídeos aqui, falando, os vídeos do cerco de Jericó. Nesse terceiro dia. E olha, lembrando que no finalzinho da oração, é para você e eu colocarmos nossa intenção pessoal. Rezemos juntos a oração oficial do cerco de Jericó. Senhor Jesus, inspirados por tua palavra, estamos com fé, realizando este cerco de Jericó, na certeza de que, pelo poder da oração, derrubaremos as muralhas que nos impedem de sermos felizes, de vivermos na bênção e na prosperidade, de termos saúde e paz. Senhor Jesus, tu estás no meio de nós. Proclamamos tua santidade, grandeza, onipotência, majestade, senhorio e soberania. Não há Deus maior que o Senhor. Diante de ti, Jesus, colocamos nossa pequenez e fraqueza. E pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio, com a tua graça e misericórdia. Senhor, estamos clamando por milagres. Senhor Jesus, que o poder que foi dado a Josué e aos seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja dado agora a mim e a esses filhos e filhas que rezam comigo, Senhor, essa oração. Jesus, tu que és o vencedor invicto de todas as batalhas, vem combater por nós, Senhor, e derruba na nossa vida, na vida dos nossos familiares, em nome de Jesus, em teu nome, Senhor, as muralhas da inveja, do ciúme, do egoísmo, das brigas, das separações, da falta de diálogo e de respeito, da desunião nas nossas famílias e nos nossos relacionamentos. Quebra, Senhor, em teu nome, Jesus, as muralhas das dificuldades financeiras, das dificuldades no trabalho, do desemprego, das dificuldades nos negócios, da falta de dinheiro, que caiam por terra agora, Senhor. Em teu nome, Jesus, todas as doenças físicas, espirituais, emocionais e psicológicas, principalmente o câncer, a depressão, as doenças herdadas dos nossos antepassados ou por contaminação com as obras das trevas. Derruba, Senhor, as muralhas dos vícios, principalmente da droga, do álcool, do jogo e da sexualidade desregrada. Destrói as muralhas da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. Caiam por terra as muralhas do ocultismo, dos malefícios, das pragas e das maldições. Quebra, Senhor, todas as muralhas que impedem a obra de Deus nas nossas vidas. Entregamos nossas vidas a ti. Acreditamos em tua vitória em nossas vidas e na vida da nossa família, que também é a nossa vitória, Senhor. Que caiam por terra agora, Jesus. Em teu nome, as muralhas do pecado, das suas consequências, as muralhas que dividem, que isolam e que nos fecham para uma vida abundante. Especialmente, Senhor, pedimos que caia agora a muralha. Coloque agora, filho, filha, essa sua intenção, essa sua muralha pessoal que você quer que caia pela força da oração, pela força de Jesus, talvez um vício, um pecado, problema financeiro, a doença, o medo, a ansiedade. Jesus, liberta-nos agora em teu nome, cura-nos, realiza o que é impossível para nós, toca essa pessoa agora que clama, que não tem mais o que fazer, abre uma nova porta na vida desse filho, Jesus. Age, Senhor, nos nossos pedidos, que caia agora por terra essa muralha, Senhor, em teu nome. Com Maria, nossa mãe, com os irmãos da igreja, oramos, Senhor, nesses dias, sabendo que em tudo somos mais que vencedores, e com certeza as muralhas cairão em teu nome, Jesus. Amém. Rezemos agora o creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aliviando os filhos e filhas que estavam abatidos. Obrigado porque o Senhor está aliviando agora esse coração dessa pessoa que estava tão preocupada, Jesus. Obrigado porque o Senhor está curando esse meu irmão, Senhor, essa minha irmã na depressão. O Senhor está agindo no coração dessa pessoa aflita. O Senhor está acolhendo as intenções que nós apresentamos aqui. Obrigado, Jesus. Nós não estamos sozinhos, Senhor. Obrigado porque no Teu nome as muralhas cairão. Obrigado porque o Senhor já está agindo nas intenções pelas quais nós estamos rezando aqui. O Senhor é Deus. O Senhor é maior que tudo. O Senhor pode tudo. Muito obrigado, Senhor. nós glorificamos o Teu nome. Obrigado, Jesus. Entra agora na casa desse filho e dessa filha que me assiste. Entra agora no coração. Entra agora nesse relacionamento tão conflituoso. Tantas pessoas, Senhor, se sentindo sozinhas, não amadas. Visita-as agora em Teu nome, Jesus. Faz o nosso milagre acontecer em Teu nome, Jesus. Realiza o que é impossível para nós. Em Teu nome, Senhor, nós clamamos. Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Nós cremos, Jesus. Invocamos o Teu nome sobre nós, sobre os nossos impossíveis. Vem, nos liberta, Senhor. Nos levanta, nos cura. Nós precisamos do Teu auxílio. Oh, Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias do inimigo. Oh, Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias do inimigo. Oh, Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias do inimigo. Reze comigo. Oh, Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias do inimigo ó sacratíssimo coração de Jesus livrai-nos cada vez mais das insídias do inimigo gente, eu vou dar a bênção, mas antes de dar a bênção quero partilhar, dar uns avisos rapidinho pra você não saia sem a bênção, espera um pouquinho olha, eu gravei um clipe novo com uma canção linda linda a música já está pronta, o clipe já está pronto o clipe vai ser lançado nesta próxima terça-feira às nove da noite no meu programa, o programa Pra Ser Feliz vai passar pela TV Canção Nova no intervalo do segundo para o terceiro bloco do programa Pra Ser Feliz pela TV Canção Nova portanto o clipe vai passar oito e cinquenta e três da noite na terça-feira, vinte e cinquenta e três o lançamento do clipe pela TV Canção Nova, ele é o meu guarda e depois também já às nove da noite já vai estar no meu canal no YouTube youtube.com.br o clipe da canção é o meu guarda ficou lindo um abraço ao pessoal da Pax, produtora ao Dudu de São Paulo ao Rafa, ao pessoal da Liga Filmes ao Edivaldo Iluminador, queridíssimo lá de São José dos Campos ao Sr. Almeida, da Finutom que trabalha com a Finutom ao pessoal da Finutom agradeço demais o Gustavo a gravadora Canção Nova os irmãos da Canção Nova que me apoiaram tanto o Toco, o Christian também o Diego violonista de Lorena que veio gravar o clipe com a gente tá lindo o clipe com violino, acústico eu compus essa canção a partir do Salmo 122 que é uma música é um Salmo aquele Salmo que diz o Senhor é o meu guarda ele não dorme nem cochila ele me guarda quando eu chego e quando eu parto é muito bonita a canção então fica aí na expectativa já pro lançamento dessa música tá? vai ser muito legal e olha acabando aqui o cerco eu vou postar esse vídeo de hoje no meu canal no YouTube youtube.com.br padre Adriano Zandoná esse vídeo do cerco de hoje com as orações todas na descrição pra você já salvar se possível imprimir pra rezarmos amanhã juntos às sete da noite temos um horário marcado já um conto marcado pro quarto dia do cerco de Jericó eu convide mais pessoas pra virem rezar com a gente tá bom? e olha eu quero apresentar pra você um outro livro vou pegar um minutinho que eu esqueci de deixar aqui do lado pra que vai te ajudar nesse tempo de pandemia só um minuto não saia daí um minutinho este aqui é o meu livro sete passos pra restaurar sua família que é um livro pra ajudar você lutando pra restaurar sua família o seu casamento e esse é um livro de cura interior feito pras mulheres o livro a cura da alma feminina resgatando a verdadeira identidade da mulher segundo o que Deus a criou pra ser um livro de cura interior profundo pra você mulher um livro pra ajudar você na batalha pela família ou esse aqui você os encontra no loja.cancionnova.com a gente tá entregando e o meu livro novo que saiu faz duas semanas também curar e restaurar um masculino o livro de cura interior pros homens tá bom? você pode encontrar no loja.cancionnova.com o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que por intercessão da Virgem Maria desça sobre você teu coração tua família tua alma tuas intenções tua casa sobre a água que talvez você apresente pra que se torne um sacramental e que permaneça pra sempre a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém vamos cantar pra Nossa Senhora uma entre todas foi a escolhida com certeza vamos saudar Maria assim uma entre todas foi a escolhida foste tu Maria serva preferida mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria cheia de graça e consolo venha caminhar com teu povo nossa mãe sempre será Maria cheia de graça e consolo e consolo venha caminhar com teu povo nossa mãe sempre será me fala aí de onde você está falando deixa aqui pro padre saber quero saber de que lugar que cidade você está falando amanhã vou presidir a missa ao meio dia também ao vivo pela TV Canção Nova você pode se programar já pra assistir pela TV tá bom? quero saber de onde você está falando deixa aqui pro padre saber que maravilha quanta gente aqui com a gente Brasília vamos ver Linhares São Gotardo Rio Grande do Norte Valparaíso de Goiás Belo Horizonte Trindade que maravilha muito bom tenha certeza Três Corações Minas Gerais Alfenas Minas Gerais tenha certeza que Deus ouviu suas orações claro só que a cura a libertação não é mágica é um processo você vai ter que todos os dias participar todos os dias ter sua vida de oração sua intimidade com Deus assim pouco a pouco as muralhas vão caindo Aracaju Sergipe que maravilha Pernambuco abraço aos pernambucanos Escada Pernambuco outra pessoa aqui vamos ver de onde mais quero saber de onde você está falando vamos ver Angola olha só lá na África que legal abraço aos queridões queridonas os filhos e filhas de Angola os africanos que nos acompanham que bom gente Campos dos Goitacás Estados do Rio de Janeiro esse foi o terceiro dia então do nosso cerco de Jericó Maranhão o padre vai ficando por aqui muito obrigado pela sua presença por rezar com a gente por estar com a gente aqui amanhã 7 da noite convide mais pessoas pra gente rezar juntos com certeza vai ser muito especial é a perseverança na oração que faz com que nós conquistemos coisas especiais tá bom ótima noite pra você beijo no coração Deus abençoe vamos ficar na expectativa com relação ao lançamento do clipe tá lindo viu eu vou ficar no coração eu vou ficar no coração